De onde está o meu ombro? De onde está aquele masto gostoso que não acha em lugar nenhum? Chegou a sua Jade A mulher jamais falada A menina jamais igualada Conhecidíssima como as Noites das Arábias Poderosíssima como a tempestade do Saara Ai, que masculina ela! Ai, muito masculina, que linda! Gostou? Meu amor, você está tão linda! Parece uma miragem do deserto Ai, eu também sempre desejei, assim, um homem, um príncipe, uma coisa masculina Mas nunca imaginei que ele viria assim, de bigode Meu amor, o Stedes e a Odalisca é a mais linda desse palácio Ai, você achou? Achou mesmo? Fala que eu estou mais bonita que a Giovanna Antonelli, fala Maricom, perto de Stedes, Giovanna Antonelli é feia Fala mais, fala mais, fala mais Perto de Stedes, Giovanna Antonelli é horrorosa Mais, mais, por favor, mais Perto de Stedes, Giovanna Antonelli é uma camela do avesso Filiado! Giovanna, Giovanna Antonelli chora na minha beleza Sério, eu nunca imaginei que você falaria essas coisas tão lindas pra mim, cara É por isso que eu sou apaixonado por você, Alejandro Você te ama, meu amor? Eu te amo muito Te amo, meu amor Ai, não, gente, desculpa, só queria pegar uma água Não, não tem problema, não tem problema, Chiquita Nós estamos apenas ensaiando para a nossa lua de miel no Marrocos Mas tinha que ser aqui na cozinha? Sim, claro, tem que ser na cozinha Porque nós gostamos de copular na cozinha E por que você está de palhaça? Babaca! Eu estou de Jade Para fazer as nossas fotos de casamento Porque a gente não fez fotos de casamento ainda Aí a gente tinha pensado assim, por uma Petra Por uma Capadócia, um Egito Mas só acabou rolando uma viagem aqui pro Marrocos, bate-volta mesmo Gente, vocês vão pro Marrocos? Olha só, se vocês estão pensando em ir de avião Eu aconselho, tem uma maneira muito mais tranquila, mais barata até de ir Que é a linha 2 do dromedário Tá? Cada um vai num camelo Parece que são quatro dias, assim, tranquilíssimo Atravessou o deserto do Saara, Pacha que vai Marrocos Sei... Jéssica O que você está querendo? Eu te conheço Fala, o que você quer? Anda logo Gente, eu não quero nada, só estou pensando no bem de vocês Como é que vocês vão estar aplicando o dinheiro de vocês, tá? Porque caso vocês me deem, por exemplo Eu posso fazer esse dinheiro render horrores Ai, querendo o nosso dinheiro Mal sabe ela, eu conto, você conta Ai, coitada, a Jéssica Jéssica não sabe de nada, não sabe de nada Não temos dinheiro, nós vamos viajar de graça Sério? De graça? Como é que vocês conseguiram essa parada de 0800? Não conta Ai, a gente vai no jatinho do meu sugar chef, meu amor Ele vai dar uma carona pra gente, porque ele está indo pro Marrocos Ai eu falei que eu e a Leandro a gente está passando por uma crise de casamento Aquela coisa de um ano de casamento, né? Ai ele falou que vai dar de presente pra gente essa carona pra gente dar uma reconectada, né amor? É, mas é tudo mentira, porque não tem crise nenhuma, nós estamos muito conectadas Sem crise sempre, você virou uma passiva do nada, tá? Você era uma ativona, você chegou na minha vida, era uma ativona Gente, olha só, foca aqui no meu problema, Alma, tá? Eu queria pedir pra vocês me darem a parte de vocês da caixinha lá que a gente está juntando dinheiro Cara, eu foguei assim Cara, eu preciso muito voltar pro Brasil, gente, eu estou sofrendo demais aqui nas Arábeas Que por isso, gente? Já entenda, já entenda, já também tenho saudades do meu país É muito triste ficar longe Já tenho saudade dos charutos cubanos Daqueles machos peludos gostosos Vamos ajudar a Jesiquita, vamos Amor, você tá caricata, tá? Cuidado Mas olha só, pode ficar com a minha p...